Oi gente, então aqui hoje eu vim rapidinho mostrar pra vocês a nossa loja online, o nosso site, tá? Então ó, animania, aqui vocês vão ver as fotos que temos, né? Então aqui, a gente, o legal do site é que é tudo online, você vai comprar aqui a partir da hora que é computado o pagamento do molde, da modelagem, ele já é enviado por e-mail e também ele fica aqui na tua conta, tá? Vai por e-mail e também fica aqui ó, meus pedidos você vê em meus pedidos o que você comprou dentro de 25 dias, né? Porque tem 25 dias pra baixar e vai tá tudo aqui os downloads pra você baixar, tá? Aqui não tem porque não foi comprado nada ainda, né? Então, aqui eu estou em outra conta, né? Então aqui ó, impressão pôster, você vai conhecer os nossos moldes de impressão pôster para meninos aqui vai estar todos os moldes de impressão pôster para menino, né? Aqui ó, conhece todos os nossos moldes de impressão pôster aqui você vai conhecer tudo que a gente tem na impressão pôster a impressão pôster você precisa baixar pelo computador, né? e imprimir com adobe atualizado, tá? Aí, aqui tá tudo e todos os moldes da impressão pôster é bem legal o nosso site, a nossa loja online ele é bem organizado, né? Aqui impressão fácil, mesma coisa a impressão fácil é aquela impressão que você baixa até pelo celular e consegue imprimir até pelo celular mesma coisa, você vai vir aqui, tá todos os moldes menino, impressão fácil você quer ver todos os moldes da impressão fácil menino e menina você vem aqui, né? aqui você vai ter todos os moldes de impressão fácil olha só, que legal então, o nosso site ele é bem completo aqui também, ó, pijama, básico, fácil, festa fácil, macho, pijama fácil, fêmea então, ele é bem organizado aí você quer, por exemplo, roupas de menina você quer molde para menina tá aqui, impressão pôster, impressão fácil mesmo esquema, né? aqui é os nossos lançamentos todos os moldes lançamentos estão aqui, né? a gente tá com promoção de bolsas e camas, tá? então, aqui tá os nossos moldes lançamentos, né? aqui você quer, por exemplo, escolher você já tem o nome do molde que você quer você quer bolsa, por exemplo você vem em pesquisar bolsa e você pesquisa aqui já acha a bolsa você sempre abre a peça que você quer aqui pra você ver se aqui tá a impressão pôster ou fácil ó, essa aqui é a impressão pôster ok? aí você vai sempre abrir pra ver qual a impressão que ela está, né? o que tá aqui na imagem ó, essa aqui já é a impressão fácil sempre tomar cuidado com isso se a tua preferência é pôster ou fácil você sempre abre a imagem pra ver qual é então, aqui é fácil de pesquisar você vem e pesquisa e acha os moldes que você quer aqui também tem os itens em destaque ok? os itens em destaque, né? que tem vários itens aqui tem macho ó, roupa pra macho aí aqui você escolhe pôster ou fácil roupa pra fêmea impressão pôster ou fácil e aqui pra você nos conhecer um pouco mais, né? aqui a gente conta um pouquinho da história da gente aqui o nosso canal de Youtube pra você achar os vídeos que você comprou o molde ali quer saber como que faz o passo a passo você entra no nosso canal e acha os nossos vídeos lá aqui o nosso Insta né? pra você conhecer um pouquinho a gente a gente também tem Facebook então, tá tudo aqui é um site maravilhoso bem facinho de vocês estarem entrando conhecendo o nosso trabalho né? conhecendo as tá por dentro das nossas novidades de todos os lançamentos né? então é um uma ótima coisa e tudo online gente é tudo online aqui vocês fazem a compra de vocês aqui vocês a recebem as modelagens em PDF tudo aqui tá? a modelagem aqui no site é completa, tá? é todos os tamanhos aqui não é vendido um tamanho só é a modelagem completa tá bom? aí a pastinha ela vai zipada pra vocês, né? ela vai na pastinha tudo organizada zipada é só você descompactar ela vai compactada é só você baixa pro teu computador ou pro teu celular e usa o descompactador você descompactua ela e ali tá todos os teus moldes em PDF ok? aqui você entra em contato com a gente pelo nosso WhatsApp tá? você vem aqui você entra em contato com a gente direto pelo WhatsApp você pode também entrar em contato com a gente direto pelo Facebook Instagram né? tem o Pinterest e o Youtube tá? então você pode tá entrando em contato com a gente tem várias redes sociais várias formas de você tá entrando em contato com a gente tá? também tem o nosso e-mail nosso telefone tá bom? então é fácil bem facinho de você tá comprando tá? a gente tem várias formas de pagamento tá? ah exemplo você vamos escolher aqui uma modelagem pra gente tá comprando vamos ó ir para a loja vamos escolher uma modelagem aqui pra mim ensinar vocês como vocês vão tá adquirindo essa modelagem ó aqui adicionar ao carrinho né? vocês podem adicionar ao carrinho ou já comprar direto né? ou compre já aí vocês vêm aqui pra comprar já direto né? se tem mais algumas perguntas vocês vêm no WhatsApp falam comigo então aqui vocês escolhem ó ou pague seguro ou mercado pago tá? aí é só vocês preencher aqui o campo tá? e continuar né? aqui se você tem um código promocional você coloca o teu código promocional aqui né? pra te dar o desconto aqui e é fácil assim você fazer essa compra aqui no nosso site depois da compra feita computou o pagamento ali se você escolher o boleto você vai pagar o boleto dali dois dias três dias no máximo já vai computar o pagamento aí você vai receber por e-mail se você escolher o cartão já é de imediato assim que computa o pagamento ali já o nosso sistema mesmo do site já te manda os teus moldes no e-mail e também fica ali nos meus pedidos ali no site mesmo na tua conta ok? aqui eu comprei lá no nosso site né? então eu vou em download tá aqui ó fazer download fiz o download tá aqui ó aí vai vir essa a essa mensagem não é possível fazer o download do conjunto tal tal zipada por motivo de segurança você vem aqui ó descartar ao invés de descartar você vem aqui ó manter você vai manter você tá mantendo você vai ali dar um manter pra ele continuar tá? aqui é eu tô recebi pelo e-mail você compra lá no site você já recebe assim que que computa o pagamento você já recebe tá? aí aqui tá baixando ó baixando o meu produto que eu comprei lá no nosso site então vai baixar vocês viram ali manter né? então a gente mantém a gente vai na opção manter pra baixar ele tá? eu já tenho o programa RAR aqui instalado no meu computador se você não tem você baixa o programa RAR é gratuito pra descompactar porque a pastinha vem compactada aqui baixei mostrar na pasta tá aqui ó aí eu venho botão direito ó extrair arquivos aqui eu posso extrair ele aqui em download ou posso extrair ele numa pastinha vou extrair arquivos né? e vou achar aqui qual qual lugar que eu quero extrair esse arquivo né? ele tá em download se eu ir extrair aqui ele vai extrair direto aqui até vou ó vou extrair ele aqui ó ele tá extraindo aqui ó tá aqui ó tá vendo? ó ele tá descompactando tá aqui já tá aqui o meu conjunto de moletom já está descompactado aqui tá? no meu download tem bastante coisa ó tá aqui ó ó conjunto de moletom ele descompactou a pastinha aqui ah mas eu não quero que ele descompactue aqui eu quero já colocar ele na minha pastinha numa pastinha no lugar certo então você vai extrair arquivos e aqui você escolhe qual local que você quer descompactar eu vou descompactar em documentos aí eu dou um ok ele tá descompactando lá em documentos tá? pronto aí eu vou em documentos tá aqui ó conjunto de moletom tá aqui então é fácil e rápido comprar pelo nosso site você vai no site né você vai no nosso site ó vai aqui no nosso site aqui também quando vocês compram aqui ó aqui eu tô em outra outra conta né aí se eu tivesse comprado se eu entrar na conta do conjunto do moletom ali que eu comprei vai tá aqui o download também pra mim baixar por aqui pelo site né então ó eu venho aqui início aqui eu tô no meu site no nosso site o site da animania início aqui aqui tem ó nossos modelos em impressão pôster e os nossos modelos impressão fácil tá? ó menina impressão pôster impressão fácil então é fácil aqui tá os lançamentos você só clica ali as novidades a gente tá com promoção tá em camas bolsas pet então é bem fácil de vocês estarem comprando pelo nosso site tá? então é isso tá bom gente espero ter ajudado beijinhos tchau tchau